Tromba Trem e o filme, a Copa Estúdio divulga o primeiro trailer da animação. A Copa Estúdio, estúdio responsável pelo sucesso Irmão do Jorel, divulgou nesta sexta-feira, 29, o primeiro trailer do longa-metragem da série Tromba Trem. Um pôster também foi divulgado. O projeto foi dirigido por Zebrandão e traz a história do elefante Gaja, que acabou se tornando uma celeridade de um jeito muito rápido, contudo, ele também se torna o principal suspeito de misteriosos raptos que vêm ocorrendo. Gaja irá tentar provar sua inocência e, para isso, contará com a ajuda dos seus amigos do Trem a Vapor. No elenco de vozes temos Roberto Rodrigues, Gaja, Maíra Kestenberg, Duda, Elisa Lucinda, Rainha dos Cupins, Caíto Mainir, Silas, além de Marisa Hort dando voz para Mirella, que será agente de celebridades e é de gama como Calango Leso. O filme é baseado na série animada brasileira de mesmo nome que já foi exibida pelo Cartoon Network, TuneCast, TV Brasil e Netflix. Atualmente ela vem sendo transmitida pela TV Rá-Tim-Bum, Tromba Trem, e o filme irá chegar aos cinemas dia 8 de setembro.